Agora vejam eu fazendo a tapioca, vocês viram que eu tirando lá, tá congelado, faz assim gente, ó, se vocês não quiserem, tá vendo, ó, isso aqui tá congeladinho, põe aqui do ladinho, ó, aqui eu volto novamente, aqui tá meio como, que não tá muito, digamos assim, que, como que não foi peneirado, que ele aparentemente, que ele fica congelando, vocês podem pôr do ladinho, ó, e aqui é só abrir ela, ó, abrir ela normal, vocês vão ver que ela vai formar a mesma coisa da outra lá, quando tá, ela vai formar a mesma coisa, quando não tá congelado também, mesma coisa, não vai ter problema nenhum, essa massa tá congelada, né, vocês viram que eu tirei parte dela, que ela fica congelada, só no meio, mas vocês podem tá descansando ela também, umas duas horinhas, que ela volta tudo normal, essa eu vou fazer de queijo, tá, essa eu vou fazer de queijo, como vocês percebem, ó, tá vendo, ó, mesmo procedimento, e agora eu vou virar ela, tá vendo, até queimou uma carinha aqui, ó, mas não precisa virar muito, só um pouquinho, só já era, tá vendo, meu queijo também, ó, como é que tá, tá duro, congelado também, que eu tirei do freezer, eu vou cortar ele um pedacinho aqui, assim, uns pedacinhos, observa, observa que vai ficar a mesma coisa, tá, ó, fica vendo aqui, pensa que daqui eu vou precisar de apertar um pouquinho, gente, ó, vou precisar apertar um pouquinho, tem que tá congeladíssimo, ó, tá até quebrando aqui, tá vendo, eu tô fazendo força, se é só pra derreter, já derreteu, ó, ó, já derreteu, tá vendo, tá tranquilo, ou vocês podem fazer assim também, pega o queijo, joga aqui pra derreter, ó, 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 após diritido faz o mesmo procedimento ó fica vendo aqui ó o mesmo procedimento esse que tá ficando mais grossinho eu trago de volta tá pode ver aqui ó até eu completar aqui que eu acho que esteja boa de massa tá ó tá vendo ó completei volto aqui dou um tempo legal até lá mostrar aqui as bordas que realmente esteja assadinha fica só vendo aqui vai ficar só vai ficar um pouquinho mais torradinha tá mas não perde o sabor ó vem aqui dá um tampadinho dá um tapinha do lado aqui ó tá vendo pra ela soltar viu ó dá um tapinha do lado pra ela soltar vem aqui novamente ó ó dá uma viradinha agora eu vou deixar assado o outro lado aqui ó vou deixar assado um pouquinho mais porque ela absorveu queijo e retraiu a umidade do queijo tem que deixar um pouquinho mais não você vai comer ela vai sentir que tá uma massa crua que ela dá o choque térmico na massa com a frigideira quente e ela vai assar a mesma coisa mas e o sabor fica um pouco diferenciado ó tá vendo já soou tá vendo gente ó ó tá vendo ó e é isso aí é mais uma tamo juntos